Você sabe o que o montador de móveis, a artesã, o estudante, o mestre de obras e a dona de casa possuem em comum nas suas malas e mochilas? Essa é fácil! Colas Adere Quando o assunto é colar, somos especialistas! A linha de Colas Adere oferece o produto ideal para cada aplicação do seu dia, seja um reparo de emergência em casa ou uma instalação profissional exigente. Surpreenda-se com a qualidade de cada produto! Selante Cola e Veda. Super Cola. Cola madeira e cola branca. Com diferentes aplicações, com certeza você terá a solução que precisa. Saiba mais acessando nosso site e nos acompanhando nas redes sociais. Cola com a gente! Adere! Colou, tá colado!